Nos primeiros meses da Guerra do Pacífico, o Japão parecia invencível. Em pouco tempo, eles conquistaram boa parte do Pacífico e da Ásia, e os aliados não sabiam o que era a vitória. Nada parecia detê-los. Em abril de 1942, depois de conquistarem a maioria de seus objetivos iniciais, o Japão estava em uma encruzilhada, onde eles planejariam a próxima operação militar. Expandir o seu perímetro defensivo pelo Pacífico Sul, invadindo as ilhas Fiji, Nova Caledônia e Samoa, ou atrair os porta-aviões americanos para uma batalha decisiva em Midway. Tudo dava a entender que os japoneses continuariam a sua expansão pelo Pacífico Sul. Até que no dia 18 de abril, um porta-aviões realizou uma missão praticamente impossível. Ele fez decolar 16 bombardeiros B-25 de seu convés, sob o comando do coronel James Do'Leary, e atacou a capital do Império do Japão, Tóquio. Depois dessa operação, os japoneses se viram obrigados a seguirem com seus planos em Midway, a fim de destruir os porta-aviões americanos o mais rápido possível. Mal sabiam eles, que esta operação seria a batalha que faria o Japão perder a guerra. O porta-aviões que realizou esse ousado ataque, era o USS Hornet. Ele não só mudou a guerra do Pacífico com o ataque do Little, como também teve uma participação decisiva na batalha de Midway e na campanha de Guadalcanal, os dois confrontos que selaram o destino do Japão na guerra. Sem a sua presença nesses duelos, a guerra poderia ter durado muito mais. Conheça a curta, mas incrível história do heróico porta-aviões que mudou a Segunda Guerra Mundial, ou o USS Hornet CV-8. Mas antes do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. Nos anos 20, a aviação já havia atingido novos patamares. Novas estratégias de combate estavam sendo desenvolvidas, e uma nova embarcação que combinava o poder aéreo e naval estava ganhando destaque, o porta-aviões. A era dos poderosos coraçados estava chegando ao fim, e tudo indicava que estas embarcações seriam a chave para a vitória nas batalhas navais. Os Estados Unidos então começou a planejar a construção de porta-aviões para a sua frota. Mas havia um obstáculo. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi assinado um tratado para limitar a tonelagem de navios de cada país, a fim de evitar uma corrida armamentista. O Tratado Naval de Washington. Os porta-aviões que os norte-americanos poderiam construir estavam sujeitos a um limite total de 135 mil toneladas. Depois da construção do USS Ranger CV-4, em 1934, eles ainda tinham 54 mil toneladas disponíveis. E para preenchê-las, eles optaram por projetar uma nova classe de porta-aviões, que deveria ter 19 mil toneladas, a classe Yorktown. No mesmo ano, dois porta-aviões começaram a ser construídos. Eles seriam chamados de USS Yorktown CV-5 e USS Enterprise CV-6. Após o seu término, a tonelagem restante seria usada para a construção de um terceiro modelo, mas ele seria menor e menos blindado. Ele seria chamado de USS Wasp CV-7. Ele não fazia parte da classe Yorktown, mas foi projetado a partir dela apenas para preencher a tonelagem restante. Em 1937, o Japão já havia renunciado ao Tratado Naval de Washington, e a sua marinha crescia cada vez mais. Com o possível conflito chegando, e a Europa prestes a entrar em guerra, os Estados Unidos decidiram abandonar o tratado e iniciaram a construção de um terceiro porta-aviões da classe Yorktown. Ele foi encomendado em 1939 e começou a ser construído na Virgínia, assim como seus irmãos. A embarcação ficaria conhecida como USS Hornet CV-8. Este seria o sétimo navio da marinha a receber esse nome. Ele seria o primeiro porta-aviões a ser construído sem a limitação do tratado. O Hornet possuía um comprimento de 251 metros e uma alagura de 35 metros. Pesava cerca de 20 mil toneladas e tinha uma velocidade máxima de 32 nós, o equivalente a 60 km por hora, rápido o suficiente para conseguir acompanhar os navios da força-tarefa. A sua tripulação era composta por cerca de 2.900 homens. O Hornet, assim como seus irmãos, apesar de serem menores que os da classe Lexington, eram muito mais versáteis e poderiam operar cerca de 80 aeronaves. Não entrarei em detalhes aqui sobre as especificações técnicas do Hornet. Falarei sobre elas quando fizeram um vídeo específico sobre a classe Yorktown, e que pretendo fazer em breve. Portanto, se inscreva no canal e não perca. O USS Hornet foi comissionado em outubro de 1941. Ele ficou pronto no melhor momento possível, já que em poucas semanas, os japoneses atacariam a base americana de Pearl Harbor. A Guerra do Pacífico estava para começar. No dia 7 de dezembro de 1941, o USS Hornet estava trinando na base naval de Norfolk, Virginia. Foi quando, de repente, a base americana de Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses. Imediatamente após o ataque, os americanos já estavam em busca de uma resposta adequada para revidar o ataque japonês. Ao contrário do que muitos se acreditam, o ataque Dorirão não foi o primeiro contra-ataque ao Japão. Em fevereiro, o Enterprise e o Yorktown atacaram as ilhas Marshall, e o Enterprise atacaria Wake Island e o Atal de Marcos nas semanas seguintes. O USS Lexington também tentou um ataque contra a Rabaul no dia 20 de fevereiro, mas não teve sucesso. Enquanto eles atacavam as ilhas japonesas, o Hornet estava se preparando para uma missão super secreta. Em fevereiro, o Hornet partiu de Norfolk com dois bombardeiros médios B-25B no convés, para testar se poderiam decolar do porta-aviões, algo que eles já estavam trinando em terra faz um tempo. O contra-ataque definitivo que os americanos estavam planejando não eram meros bombardeios à ilhas japonesas como os que foram feitos até então. Seria um ataque direto contra Tóquio, a capital do Império do Japão. Ele seria executado pelos B-25 do exército, que decolariam do Hornet. Uma tática nunca antes vista, já que apenas aeronaves navais poderiam operar em porta-aviões. No final do mês, ele seria pintado com a camuflagem Master 12, que seria sua marca registrada e o diferenciaria de seus irmãos. No dia 2 de abril, o Hornet embarcaria 16 bombardeiros B-25B, que sob o comando do coronel James Tolero, deveria realizar um bombardeio contra Tóquio. Ele não estaria sozinho. O Enterprise ficaria ao seu lado para fornecer cobertura aérea. Em caso de um ataque inimigo, as aeronaves do Enterprise deveriam proteger o Hornet, que não poderia decolar com seus caças navais, já que o convés estaria ocupado pelos B-25. Não entrarem em detalhes aqui sobre o ataque do Little, já que eu tenho um vídeo no canal falando sobre o tema. Deixarei o link no card e na descrição. Não se esqueça de conferir. A força-tarefa então partiu em direção a Tóquio. Eles pretendiam executar o ataque a 740 quilômetros do Japão. Os B-25 não pousariam novamente no Hornet, mas sumariam até a China. No entanto, durante o trajeto, um barco batrulha japonês acabou detectando a frota. Ele foi rapidamente destruído, mas conseguiu enviar uma mensagem para os japoneses alertando a sua presença. Os americanos não viram outra alternativa a não ser decolar com as aeronaves nesse exato momento. A decolagem foi bem sucedida, e os bombardeiros rumaram em direção a Tóquio. O ataque foi um tremendo sucesso. Eles conseguiram atingir o coração do Japão. Embora os danos causados tenham sido mínimos, ele teve um efeito psicológico devastador nos japoneses. Depois de tantas vitórias desde Pearl Harbor, o Japão estava em um dilema. Qual seria sua próxima operação militar? Expandir o seu perímetro defensivo pelo Pacífico Sul? Ou atrair os porta-avinhões americanos para uma batalha decisiva em Midway? A maioria dos japoneses optava pela conquista de novos territórios no Pacífico Sul, e parecia não dar tanta importância para o fato de os porta-aviões inimigos ainda estarem intactos. Mas depois do ataque do Niro, os debates se cessaram, e os japoneses perceberam que antes de novas conquistas territoriais, eles precisavam acabar com os porta-aviões, já que era uma ameaça à pátria. E aprovaram a operação em Midway. Todos os B-25 foram perdidos. Os danos causados foram insignificantes, mas o ataque nem de longe fracassou. Por causa dele, os japoneses optaram pela operação militar que selaria o seu destino na Segunda Guerra Mundial. Mas a operação em Midway não seria um desastre apenas para os japoneses. Ela também seria uma catástrofe para o USS Hornet. A operação em Midway estava marcada para o dia 4 de junho. Os japoneses acreditavam que ao atacar essa ilha, tão próxima de Pearl Harbor, os Estados Unidos não deixaram de enviar seus porta-aviões para protegê-la. Eles planejavam atacá-la de surpresa, mas acontece que os americanos já sabiam de seus planos. Sendo assim, os Estados Unidos enviaram três porta-aviões para Midway. O Enterprise, o Hornet e o Yorktown, que foi reparado em tempo recorde após ser danificado na Batalha do Mar de Coral. Na manhã do dia 4, a frota inimiga foi avistada. E o primeiro ataque foi realizado pelas aeronaves baseadas em Midway. Mas não causaram danos à frota japonesa. Enquanto isso, a Força-Tarefa se preparava para o ataque. O responsável pela operação, o Almirante Raymond Spruance, acreditava que a vitória seria alcançada se eles atacassem o mais rápido possível. E imediatamente ordenou o ataque contra a frota japonesa. Para apressá-lo, os aviadores navais foram ordenados a não esperarem pelas aeronaves dos outros porta-aviões. Eles deveriam partir para o objetivo assim que decolassem. O Hornet enviou 15 torpedeiros TBD Devastator, o VT-8, sob o comando do tenente-comandante John Waldron, como também o esquadrão de bombardeiros e caças. Quando chegaram ao local designado, os japoneses não estavam ali. O ataque das aeronaves baseadas em Midway fez com que a frota mudasse de lugar. Agora os aviadores navais estavam por conta própria para encontrarem os japoneses. Os caças não tinham combustível suficiente para continuarem as buscas, e muitos tiveram que retornar. Já os bombardeiros e torpedeiros dos três porta-aviões se separaram para encontrar a frota japonesa. Os torpedeiros do Hornet estavam indo para a direção certa. Pouco depois, o VT-8 encontrou os porta-aviões japoneses. Eles estavam em baixa altitude e se posicionaram para lançarem seus torpedos. Foi então que o desastre aconteceu. Os torpedeiros estavam sem escolta e contavam com uma aeronave muito lenta. Eles foram pegos pelos caças A6M-2 e pelo fogo antiaéreo. Em pouco tempo, todos os 15 Devastator foram abatidos, e não conseguiram causar nenhum dano à frota inimiga. O resultado foi um desastre completo. Apenas um piloto conseguiria sobreviver à chacina, George Gay. Sua aeronave caiu no mar e ele conseguiria boiar na água. Ele foi resgatado depois de passar 30 horas à deriva no oceano. Já os bombardeiros do Hornet não conseguiram encontrar a frota inimiga, e tiveram que retornar. Muitos deles caíram no mar por falta de combustível. Foi uma catástrofe para o Hornet. Todos os seus torpedeiros foram destruídos e não causaram nenhum dano à frota inimiga. E boa parte de seus bombardeiros tombaram antes de terem a chance de lutar. Os torpedeiros do Enterprise e do Yorktown também tiveram o mesmo destino. Quase todos eles foram abatidos. E os danos causados à frota japonesa? Nenhum. Tudo indicava que a batalha de Midway seria mais uma derrota para os Estados Unidos. No entanto, o sacrifício dos torpedeiros fez com que os caças a zero perdessem a altitude, e seus bombardeiros não poderiam decolar por causa dos constantes ataques. E foi nesse momento que os downfalls do Enterprise e do Yorktown surgiram em alta altitude e inutilizaram três dos quatro porta-aviões japoneses em cinco minutos. O sacrifício dos Devastator deu a chance dos bombardeiros de mergulho executarem um ataque surpresa, que viraram a batalha a favor dos Estados Unidos. No final do dia, o porta-aviões restante, o Hiryu, também seria destruído. A operação que os japoneses se viram forçados a executarem por conta do ataque do Liryu foi um fracasso total. Perderam quatro preciosos porta-aviões, e tudo o que conseguiram fazer foi danificar o Yorktown. Os torpedeiros do Hornet tiveram um papel importantíssimo na vitória em Midway. No dia seguinte, os americanos enviaram diversos bombardeiros para encontrar os navios japoneses que estavam em fuga. E no dia 6, os downfalls do Hornet participaram da destruição do cruzador pesado Mikuma. No mesmo dia, o seu irmão, o Yorktown, seria afundado por um submarino japonês. Este foi o primeiro porta-aviões da classe Yorktown a ser perdido em batalha. Depois da batalha de Midway, o Hornet retornou para Pro Harbor. No mês seguinte, os americanos estavam planejando uma contra-ofensiva ao Japão. O alvo era Guadalcanal. Para realizar um desembarque bem sucedido na ilha, o Enterprise, o Saratoga e o Wasp foram enviados para dar suporte aéreo aos marines. Já o Hornet permaneceria em Pro Harbor para quando alguma coisa acontecesse nesse tempo, os americanos tivessem algum porta-aviões disponível para a ação. Depois do desastre em Midway, a marinha substituiu os Devastator pelo novo TBF Avenger. O desembarque em Guadalcanal, realizado no dia 7 de agosto, foi bem sucedido. Mas nas semanas seguintes, a situação ficaria crítica para os americanos. O Enterprise foi danificado na Batalha das Salamã Orientais no dia 24 de agosto. O Saratoga foi atingido pelo submarino I-26 no dia 31. E o Wasp seria destruído no dia 15 de setembro pelo submarino I-19. O Hornet agora era o único porta-aviões intacto da marinha dos Estados Unidos. E ele estava sozinho contra o Império do Japão. Ele seria enviado para as Ilhas Salomão a fim de ficar responsável pela cobertura aérea. Se a Batalha de Midway foi uma catástrofe para o USS Hornet, em Guadalcanal, seria ainda pior. Enquanto fornecia cobertura aérea nas Ilhas Salomão, o seu irmão, o Enterprise, seria reparado e retornaria para a ação. Agora, os americanos tinham dois porta-aviões para enfrentarem o Japão no Pacífico Sul. A campanha de Guadalcanal estava muito equilibrada. Em outubro de 1942, não se sabia quem seria o vencedor. Os americanos venciam algumas batalhas. Os japoneses venciam outras. Com esse impasse, os americanos planejaram um ataque decisivo contra a frota inimiga, usando o Hornet e o Enterprise. Se os porta-aviões japoneses fossem destruídos, eles teriam uma grande vantagem na campanha, já que os nipônicos não conseguiriam fornecer apoio aéreo para suas tropas. O que eles não sabiam era que os japoneses tinham pensado a mesma coisa. E com quatro porta-aviões, eles começaram a caçar o Hornet e o Enterprise. A batalha que decidiria o rumo da campanha de Guadalcanal estava para começar. Seria uma batalha de porta-aviões, e o vitorioso teria o controle total dos mares do Pacífico Sul. Na manhã do dia 26 de outubro, os americanos estavam posicionados próximos às ilhas Santa Cruz. Foi quando aeronaves de reconhecimento detectaram a frota inimiga. Praticamente no mesmo momento, os japoneses encontraram os americanos. A batalha estava prestes a começar. Eu tenho um vídeo falando sobre essa batalha aqui no canal. Deixarei o link no card e na descrição. Portanto, não entrarem em detalhes sobre ela aqui, e focarei apenas na perspectiva do Hornet. Os japoneses queriam muito vingar a derrota em Midway. Eles aprenderam com seus erros e aplicaram todas as táticas que não foram usadas em junho. O resultado foi um tremendo sucesso. Quando as aeronaves japonesas chegaram, elas mergulharam contra o Hornet. Ele foi severamente castigado. Sofreu o impacto de três bombas e dois torpedos, que paralisaram o navio. Além disso, duas aeronaves japoneses que estavam danificadas colidiram contra o alvo. O Hornet estava em frangalhos. Ele foi atacado de todos os lados. O seu irmão, o Enterprise, também seria danificado na batalha. Mas nenhum torpedo o atingiria. Não havia mais esperança. E os Estados Unidos abortaram a operação e recuaram. O Hornet seria abandonado. Mas ainda estava de pé. Pela madrugada, os seus navios tentaram afundá-lo. Ele recebeu o impacto de nove torpedos. Alguns deles não explodiram. E ele ainda estava flutuando. Foi quando os destrói japoneses que estavam perseguindo a frota americana chegaram e o afundaram. Este foi o fim de um dos mais heróicos porta-aviões americanos da Segunda Guerra Mundial. Mas o preço pago pelos japoneses em aeronaves foi tão alto que eles também tiveram que recuar. Esse confronto de porta-aviões ficou conhecido como a Batalha das Ilhas Santa Cruz. E os japoneses saíram vitoriosos. Eles colocaram para fora de ação os dois porta-aviões americanos. E não perderam nenhuma embarcação. Embora tivessem tido dois porta-aviões danificados. O irmão do Hornet, o Enterprise, agora era o único porta-aviões operacional no Pacífico. Ele foi rapidamente reparado e voltou para guardar o canal. Já os navios japoneses danificados levaram meses para serem consertados. Os japoneses conseguiram vingar a derrota em Midway. Para eles, a vingança não era uma questão de destruir a mesma quantidade de navios perdidos naquela batalha. Mas sim vencer os Estados Unidos em uma batalha de porta-aviões. Usando as táticas que aprenderam com a derrota em junho. Eles conseguiram, mas a que custo? O Hornet não tombou antes de levar consigo muitos bombardeiros japoneses e suas tripulações. A batalha das Ilhas Santa Cruz foi uma vitória de pirro para os japoneses. Se antes dela a campanha de Guadalcanal estava muito equilibrada. Depois dela, a vitória dos Estados Unidos era uma questão de tempo. Já que as perdas japonesas não puderam ser repostas. E seus porta-aviões danificados estariam fora de ação pelo resto da campanha. Os japoneses queriam fazer dessa batalha uma vitória decisiva. Para que pudesse reverter o rumo da guerra ao seu favor. Mas não conseguiram. Essa vingança, entre aspas, apenas acelerou a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. O Enterprise agora estava lutando sozinho contra o Japão. Até que os primeiros porta-aviões da classe Essex começaram a aparecer no campo de batalha. Ele sobreviveria até o fim da guerra. E se tornaria o porta-aviões mais condecorado dos Estados Unidos. O Saratoga também sobreviveria à guerra. Já o Hornet foi o porta-aviões com a vida mais curta da marinha americana. Mas no seu pouco tempo de vida, ele foi responsável pelo ataque do Oliro. O seu papel na Batalha de Midway foi fundamental para a vitória dos americanos. E seu sacrifício na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Selou o destino dos japoneses na campanha de Guadalcanal. O Hornet foi um dos navios mais heróicos da Guerra do Pacífico. Ele não é tão conhecido como o Enterprise. Contudo, em menos de um ano, ele foi capaz de mudar a Segunda Guerra Mundial a favor dos Estados Unidos. E deixou a sua marca na história. O seu papel na guerra foi tão importante, que após a sua perda, os americanos pensaram. Precisamos de um Hornet. E o porta-aviões da classe Essex CV-12, que estava sendo construído, receberia o seu nome e continuaria o seu legado. Eu falarei sobre ele no futuro em um vídeo aqui no canal. Em 2019, o Hornet CV-8 seria encontrado a 5.300 metros de profundidade nas Ilhas Salomão, onde descansa nas profundezas do oceano. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.